Ednilson Lourenço de Moraes, com muito amor e muita luz, a falar da ética do amor e dos caminhos. Todo mundo que veio nessa terra veio para sofrer. Uma mensagem amor, porque quando a gente estende isto, que é uma das coisas mais importantes, essenciais, necessárias, essenciais para nossa alma, nós passamos a viver mais e melhor. Eu vou desenhar um mapa kármico que vai servir para compreender todos os outros mapas kármicos. Um determinado filtro e leve, não vou citar nome, isso. O que importa é aprender com contexto. A luz da intenção é a melhor para se aprender e levar para melhorar e curar consciências. Então a pessoa está lá. Ela está lá, isso, ela é o professor, por exemplo, e vai numa cantina. Aí aparece aquele vespeiro de alunos, o professor compra um salgado, isso, isso e aquilo. Mas fala, esse professor tem bastante dinheiro, né? Ele bebe, ele faz coisas por aí, etc e tal, vamos testar ele, ou simplesmente porque está com fove. Aí o professor fala, não. Aí, aí, de repente, esse aluno vai, passa para outros, ó, o professor é assim, assim, nem quis pagar, nem de certo e tal. Mas cadê o respeito a respeitar aquele momento sagrado, não é nem pelo dinheiro, pelo comprar, pelo não comprar. A respeitar aquele momento sagrado, isso, em que aquele professor precisa de comer de repente. Não é nem pelo dinheiro, nem pela questão em si, não estou nem entrando em assuntos pormenores. Então são situações. Aí, de repente, essa erva daninha vai se passando de outros modos, o assunto vai tirando outras conclusões e isso já estava desenhado tanto para o professor quanto para o aluno aprender, para todos aprenderem. Não tem nem certo e nem errado, tem aquilo que se aprende. Não há perdedores e nem ganhadores. Há sempre ganhadores. tudo se ganha quando se tudo se aprende. Se aprende pelo amor divino. Isso é apenas um desenho, uma aula magnífica para a gente aprender e levar para a vida na nossa vida essencial. Ednilson Lourenço de Moraes.